Foi o que aconteceu hoje, rapaz, você foi muito abaixo do esperado, juntamente com toda a defesa da equipe do Guam Parimaxi. Foi o que aconteceu hoje nesse jogo, em Paricoia, quando eu cheguei para o sertãozinho. Infelizmente, não houve alguém nos vendo. Deixamos de marcar e esperar o risco para cima da gente. Acho que a gente estranhou muito o campo, né? É, é verdade. Mas, vamos mudar isso aí. Na realidade, no segundo tempo, principalmente, só levamos gols, não tivemos muito perigo, né? Mas só ganha quem faz gols, né? Se alimenta, eles fizeram dois gols, né? Mas beleza, vamos esperar para a próxima. A gente só joga fora, né? É, a gente estava jogando só fora e não esperava os times irem para casa também, para a gente fazer a revanche. Fazer o valeu, o mando de campo, né? Só tem floresta. Só tem floresta. Calumos, aqui direto da rola, aqui de Petrolândia, muito frio. O que é que está acontecendo? Está aqui isolado, pensativo. O que é que aconteceu? Está aqui isolado, não é? Está aqui isolado? Não, está aqui isolado, não é? Está aqui isolado, não é? Está aqui isolado. Está na steering wheel da mesma coisa. Um for negócio daquilo aí. Deixo de subir, não ropa o barco. Até o usador ali vai reclamar, Sim, em caso, é equilibrado. Deixo do carro, sim. Acho que é pro braço. O campo na realidade não ajuda não cara O campo na realidade não ajuda não cara E ação pra dominar uma bola E num campo de terra que ela é uma revolução Se tem que tomar uma bola aí É... Mas... É... É... Tá na arena Beleza, e aqui na orla de Petrolânia é muito frio né Frio e muito frio Mesmo nesse tempo quente né Mas aqui é... Não precisa ir de ar condicionado não É... 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 Beleza Calambas